Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho As piadinhas que soltaram sobre o seu corpo não te faz a mais feia. O simples fato de você ter aceitado seu cabelo do jeito que ele é não te faz a estranha que tanto falam por aí. Olhe pra dentro de você. Olhe. 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 Se inscreva no canal Você é especial Não deixe que mais um apontamento venha te derrotar Ao contrário disso, faça ele de escada e alce os mais belos voos Por ser livre de padrões impostos por essa sociedade Mostre que além da matéria que você mostra por fora Sua essência exala um mais belo perfume E é isso Seja você Se inscreva no canal Se inscreva no canal